Eu não quero Quem me veja chorando Vou levar Toda a minha traia A minha corda americana E o retrato Feita na parede Pra lembrar de quem te ama Mas se acaso você quiser me ver Lá e na festa do peão Lá nos dentes Com calma e apaixonado Tem você no coração Foi você Quem pediu Pra eu escolher É que eu rodei você Foi você Foi você Quem pediu Pra eu escolher Entre o rodeio e você Amor A variedade Quem tem amor Tem saudade Cabameiro Mandou Mandou Abrir a porteira Vai embora Vai embora Vai com Deus E Nossa Senhora E o velho Apaixonado Segura a piã Vou levar Toda a minha traia A minha corda americana E o retrato Fica na parede Pra lembrar de quem te ama Mas se acaso Você quiser me ver Mãe da festa do peão Lá nos presos Um calma e apaixonado Tem você no coração Foi você Quem pediu Pra eu escolher Então eu rodei você Foi você Quem pediu Pra eu escolher Entre o rodeio e você Pra eu escolher Entre o rodeio e você Pra eu escolher Entre o rodeio e você Pra eu escolher Pra eu escolher